Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Space Station Tycoon aqui no canal do Aka, mais o que é um prazer de vocês comigo. Galera, hoje nós estamos num formato aqui um pouco mais tradicional no canal, e eu tirei minha cana aqui porque eu estou bem gripado, tá? Deprimente olhar pra minha cara, é melhor não olhar, então vamos pra jogatina, tá galera? Space Station Tycoon, como o nome do jogo já diz, né, nós vamos ser responsáveis por gerenciar e construir e expandir uma estação espacial onde as pessoas vão fazer suas paradas, e nós temos que atender essas pessoas, tá certo? Então é um ponto meio que comercial no espaço, atendendo outras navis. Tem bastante coisa aqui pra mostrar pra vocês, vamos começar a jogatina? Mas antes, pessoal, eu queria demais fazer o convite pra você vir pro meu canal de programação também, tá certo? O link tá aí na descrição. Se você curte programação, esse aqui é um dos melhores lugares pra você dar os seus primeiros passos. Tem umas playlists aqui pra iniciantes e tem vários outros conteúdos bem mais avançados. Tem alguns projetos aqui completos, inclusive esse projeto da semana foi stack, esse projeto aqui do fui desafiado. São coisas maravilhosas de vocês darem uma olhada e dar uma impulsionada aí na carreira de vocês. Agora, pra você que realmente quer se tornar um profissional da área e desenvolver aplicações de forma profissional, aplicações aí robustas, cara, dá uma olhada no outro link que eu vou deixar aí na descrição pra você entrar na minha turma fechada do curso do Zero Programador. Nesse momento as inscrições estão fechadas, mas você pode se inscrever na lista de espera e em breve eu vou mandar um e-mail pro pessoal aqui da lista de espera que eu vou abrir mais uma turma, tudo bem? E essa turma aqui, por conta do final do ano, vai ser uma turma com um desconto especial pra quem está na lista de espera. Dá uma olhadinha aí. Nesse curso, pessoal, a ideia é te levar do total zero até se tornar um programador profissional. Nós vamos passar por diversos assuntos aqui que você só encontraria em universidades, uns assuntos mais teóricos, a base da programação. E então nós evoluiremos para algumas das ferramentas mais utilizadas aí do mercado. Vamos aprender sobre testes de softwares, aprender a utilizar Git, GitHub, API Spring com Java, tá certo? E também nós vamos construir aqui alguns prontientes com React. Isso aqui vai te dar uma formação full stack completa. Vale muito a pena, tá certo, pessoal? Pra quem não sabe, eu sou professor universitário, sou doutor de ciência da computação, programa desde 2002 e desenvolvo aplicações desde 2004. Tem muito conteúdo aí que eu posso passar pra vocês. Todos os links estão aí na descrição, dá uma olhadinha que vai valer a pena. Agora vamos voltar aqui pro Space Station, galera, e vamos desenvolver aqui a nossa estação. Vamos chamar ela de Waka Station. Station, simplesmente porque sim. Eu vou jogar aqui tudo no normal, só que a cor da estação, eu vou modificar ela. Eu acho que eu gosto dela, eu já tinha dado uma olhada aqui em algumas colorações possíveis, pessoal. Eu gosto dessa combinação aqui. Essa combinação também me agrada. Ela um pouco mais azul, assim, com amarelo me agrada. Mas nós vamos ela com esse roxo aqui, porque tá sendo mais ou menos a cor do canal aqui, tá? Vamos aqui também escolher outro logo. Eu gosto desse logo, na verdade. Vamos, ah, vamos escolher o shield, vai. Eu gosto do shieldzinho aqui, o shieldzinho é interessante. Vamos começar, quero mostrar pra vocês do que que o jogo se trata. Ok? Então, nós começamos a jogatina aqui, deixa eu até pausar. Nós recebemos um inbox aqui, uma mensagem dele contando. Olha, você tá dando um grande passo, vindo pro espaço, tentando construir uma estação espacial e tal, não sei o que. Enfim, eu vou pular essa parte aqui, eu acho que isso aqui não precisa saber. Se vocês quiserem, dá uma pausada aí no vídeo e dá uma lida, tudo bem? Então, isso aqui é a nossa estação, pessoal. E aqui é como se fosse jumpers, né? Ligações para outras partes do universo. E o que que nós vamos fazer aqui nesse início? A primeira coisa é realmente construir aqui um junk jumper. Na verdade, eu ainda não tenho grana. Ele não vai me deixar construir, vai me deixar, né? Ok. Vamos construir um junk jumper aqui pra algum lado. Vamos construir daqui. Vamos lá. Daqui. Daqui até aqui, perfeito. Vou construir esse junk jumper aqui, porque isso aqui vai permitir com que outras naves visitem as nossas estações. Elas vão cair nesse jumper aqui, cair pra cá e visitar a nossa estação. Então, isso aqui é uma das primeiras coisas que nós vamos fazer, que nós vamos precisar. Legal. Agora, vamos clicar aqui na nossa estação. E tá aqui a nossa estação, pessoal. Inclusive, ele já dá algumas dicas aqui. Olha, pra você fazer, pra ir pro nível 1, você vai evoluindo a sua estação. Enquanto você vai evoluindo, você vai habilitando novas coisas e tudo mais aqui. Nós precisamos de um painel solar de duas docas de pouso. E nós precisamos atender pelo menos 10 naves que pousaram aqui, tá? Então, nós vamos fazer isso e eu vou falando um pouquinho do jogo pra vocês. Vamos lá. Primeiro, vamos construir aqui. Pra construir, nós precisamos expandir essas... Hum... Eu nem sei como falar isso aqui, mas como se fosse túneis, tá, pessoal? Vamos expandir esse primeiro aqui. A gente vai gastar milão. Então, com milão, nós expandimos aqui o primeiro. Expandimos pra cá. Vamos colocar um painel solar, porque sem energia nada funciona. Então, energia tá colocada aqui. Nesse momento, nós estamos produzindo 30 pontos de eletricidade, o que pode ser interessante. Vamos construir já as duas docas, tá? Uma de cá e uma de cá. Então, aqui nós já temos docas. E repara que tem esse símbolozinho aqui. O que é esse símbolo, tá? Esse símbolo aqui é pra nós contratarmos pessoas pra trabalharem nas docas. Por enquanto, nós não temos ninguém contratado. Então, pra fazer isso, eu vou expandir o outro lado aqui, pessoal. E nesse lado, eu vou construir justamente que na utilidade... Cadê? Não é na utilidade? Onde que era, pessoal? Eu jurava que era em utilidade. Deixa eu achar. Pessoal, nós não temos ainda, tá? Mas eu precisaria construir staff quarters pra gente construir. Colocar os staffs aqui. Mas agora que eu reparei que nós podemos contratar até cinco staffs aqui. Vamos fazer isso? Vamos aqui nos aplicantes. Por enquanto, não tem ninguém. Vamos tentar recrutar, né? Se nós vamos buscar pessoas pra trabalhar aqui. Buscando pessoas, tem essas pessoas aqui. Tem o extrovertido, o introvertido, tem o dub e tem o loner, né? Cara, não contrata essa galera com traits ruins, tá? Traits ruins são muito ruins mesmo. Vamos contratar essa galera aqui que é introvertida e extrovertida. É um pouco melhor. Beleza. Então, vamos fechar aqui. Já temos esses dois. Vamos atribuir o primeiro aqui. Vamos atribuir o segundo. Opa, ele já tava atribuído. Vamos atribuir esse cara aqui. Então, agora nós temos pessoas trabalhando nessas docs. Nós estamos prontos pra atender. Naves. Deixa essas docas aí abertas. E nesse momento nós temos que atender até 10 naves, né, pessoal? O que a gente tem que fazer aqui? Vamos deixar o tempo passar. Deixa as coisas acontecerem. Falta um pouquinho alto. Vou diminuir um pouquinho a música aqui, pessoal. Na verdade, pra vocês tá ok, né? A música do jogo é muito boa. Até por isso eu decidi não desativar. Geralmente eu desativo. Mas aqui eu não vou desativar, não. Chegou uma nave ali. Essas naves até que são bonitonas, né? Eu gosto bastante do gráfico do jogo, pra ser sincero. O jogo aqui tá com gráfico 8 de 10 pro nível aqui. Eu acho que tá ok. A galera chegou aqui, eles vêm, são atendidos. Eles saem com algumas impressões do lugar. E dar uma olhada nessas impressões sempre é interessante, tudo bem? Por exemplo, esse cara aqui, ele não está gostando, porque ele não tem nada pra beber nesse lugar. Ele só chegou aqui, ele consegue abastecer a nave dele. Ele paga aqui a taxa pra chegar, né? Ele abastece a nave e vai embora. Então é as coisas que nós estamos conseguindo fazer de atendimento aqui. E com isso nós vamos ganhando uma grana, tá, pessoal? Inclusive quando ele sai, já sobe a quantidade de grana ali que a gente ganha. Por enquanto é muito pouco, tá? Essas docas aqui são docas iniciais. Essa estação é uma estação bem inicial aqui pra gente, né? Daqui a pouco várias coisas vão acontecer. Nós podemos ser atacados. Asteroides podem vir bater na nossa estação. Vai vir polícia escanear pra ver se a segurança aqui, se o nível de segurança está adequado. Tem várias coisas aqui acontecendo. Vamos deixar isso aqui acontecer. Vamos pro nível 1 que eu já volto com vocês. Ok, acabamos de habilitar aqui, de atender as nossas 10 naves que nós precisarmos. E atingimos nível 1, estação nível 1 aqui. Ganhamos um pouco de créditos, alguns research points e algumas outras coisas. Vamos lá, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Primeiro, research points, pra que serve? Literalmente pesquise. E a única pesquisa inicial que nós podemos fazer é habilitar, tá? Esse AI Studies aqui. Que vai diminuir o upkeep cost em 5%. É a única coisa que a gente pode fazer. Então vamos habilitar ela. E habilitando ela, nós vamos habilitar outros vários pontos de pesquisa aqui. Nós ainda não temos research points pra fazer. Tem algumas formas de conseguir research points. Tanto passando de nível de estação, quanto construindo laboratórios. É que nós ainda não temos acesso aos laboratórios. Tudo bem, pessoal? E agora, pra atingir o nível 2, nós precisamos construir uma terceira doca. E precisamos atender pelo menos 10 naves. E além disso, manter o nível de segurança em 40 pontos. Nesse momento, a gente está com nível de segurança 69. Não sei nem porquê, não tem nada de segurança, mas enfim. E vamos simplesmente construir mais uma doca aqui, então. Já que a gente tem que fazer isso. Vamos construir aqui, aumentar isso. Vamos construir aqui, pessoal. Cadê? Onde está? Ah, nós temos um hangar agora, né? Talvez nós façamos um hangar desse lado. E vamos fazer mais uma doca do outro, porque nós precisamos ter três docas. Na verdade, me arrependi, pessoal. Vamos construir isso aqui, né? Eu quero, na verdade, dois hangares. Porque eu vou fazer um atendimento da galera aqui. Uh, o hangar é bem caro. Ai, eu não recuperei a grana da doca também. Tá bom. Então, deu tudo ruim, né? E nesse momento aqui, nós estamos sem energia. Tá faltando energia. E nós estamos também sem grana. Legal. Muito bacana, né? Vamos construir aqui, rapidamente, mais um esquema de energia. Nós temos baterias agora. Bateria ainda não me apetece. Vamos construir aqui, simplesmente, um esquema de painel solar. Se nós vamos para 60 pontos de energia, então. A gente consegue atender tudo aqui. E o lado bom é que o hangar, pessoal. Nós não precisamos de pessoas trabalhando nele. Só que o hangar, ele tem uma serventia. Qual serventia é? É que as pessoas consigam descer aqui e aproveitar o serviço da nossa estação. Mas, nesse momento, nós não temos serviço nenhum. Então, vamos começar a construir algum serviço. E o primeiro serviço que nós podemos construir é justamente o motel, tá bom? Nós vamos construir ele daqui a pouco, então. Deixa as coisas acontecerem. Vamos ganhar uma grana e a gente vai construir um motel, justamente, para atender a galera aqui. Vamos que vamos. Ok, temos 5.600 pontos. O que significa que dá para construir, finalmente, um motel. Vou colocar um motel daqui, só que nós não temos problema, tá, pessoal? Ao construir ele, vai faltar energia, olha só. E faltar também staff, né? Nós não temos pessoas aqui para contratar. Então, vamos esperar um pouquinho, juntar uma grana, contratar um staff e colocar mais energia também, porque a energia está baixa aqui. Vamos que vamos. E, infelizmente, está chegando asteroides. E esse asteroide, ele vai bater aqui na nossa estação. Infelizmente, é do outro lado, o que significa que, provavelmente, ele não vai estragar nada aqui na nossa estação, né? Ou estragou? Não, não estragou. Ok. Menos mal. Se ele batesse desses lados aqui, eles poderiam ter estragado essas nossas funções. Seria bem ruim. Mas vamos lá. Vamos, primeiramente, construir aqui energia. Ok? Então, temos energia. E vamos esperar um pouquinho aqui, que nós vamos precisar de, pelo menos, mil para procurar alguém para trabalhar ali. Opa! Nível 2 já também. Já acabamos de atender o nível 2. Vamos procurar uma galera aqui. Vamos nos appliance. Vamos recrutar novamente. Vamos gastar milão para recrutar a galera. Vamos contratar esse otimista e essa pessoa aqui. Eu já vou deixar as duas contratadas. Eventualmente, eu vou utilizar aquela outra pessoa. E vamos... Ah, na verdade, aqui as duas vão, né? Vamos utilizar aqui, justamente, a essa extrovertida e também a otimista. Serto? Acho que está certo. Tá certo. Então, todo mundo trabalhando. E tem uma galera que não está se sentindo segura nesse momento. A segurança deveria estar em 55 e só está em 43 pontos. Então, como que nós vamos fazer para aumentar a segurança, pessoal? Vamos lá. Primeiramente, vamos construir uma torre de segurança nesse lado. Como que nós vamos fazer isso, pessoal? Primeira coisa é, vamos aqui em segurança. E nós temos aqui, justamente, a torre de segurança, que custa 3.500 reais. Tá vendo? A torre de segurança, ela vai na parte de cima também. Então, deixa eu expandir isso aqui uma vezinha. Nós vamos colocar a torre de segurança aqui em cima. E nós não temos grana agora. Então, vamos esperar ter grana e vamos construir a torre de segurança para vocês verem. Ok? Finalmente, temos a grana. Vamos construir essa torre o mais rápido possível aqui. Provar... Não. Vamos ficar bem em cima da questão aqui da eletricidade. Nós temos em high security também, que é maravilhoso. Então, já temos 71 pontos de 55. Nesse momento, eu tenho que construir mais uma doca. E nós vamos ter que atender aqui 20 naves. Então, vamos que vamos, pessoal. Deixa as coisas acontecerem aqui. Só quero mostrar mais um detalhe aqui para vocês. Clicando em cada uma das construções, nós temos esses detalhes aqui. E dá para ver quanto que determinadas construções estão lucrando. Por exemplo, essa construção aqui, o motel, nível 1, que a gente pode até modificar o nome. Tá vendo? Vamos colocar aqui o Waka Hotel. Nós podemos ver que ele rendeu aqui justamente 1.500 créditos no último mês. Nesse mês, na verdade. Nós viermos aqui nessa doca, nesse hangar aqui. Nesse mês, ele ainda está negativo. Ele não fez grana ainda. Agora, já essa outra doca aqui, nesse mês, menos 36. Mas no mês passado, 1.200. Essa outra doca aqui, nesse mês, 650 e poucos. No mês passado, 308. Qual que é a grande diferença? Bom, a grande diferença são os employees aqui. Aqui nós temos um employee extrovertido. E aqui nós temos um employee introvertido. Controvertido. Cara, tem alguém mirando aqui e minha torre não está fazendo o que ela deveria fazer. Filha da mãe. O que você não atacou lá, filha da mãe? Why? Ah, tudo bem. As torres para destruir asteróis não são essas. São as torres de laser. É verdade. A gente ainda não tem ela habilitada. Agora, é bem ruim isso aqui, pessoal. Porque nós temos que reparar os danos. Reparar os danos, a gente gasta muita grana aqui. Então, dano reparado significa que isso aqui pode voltar a funcionar normalmente. Estamos quase atendendo tudo aqui. Contudo, eu preciso construir mais uma doca. E eu preciso de mais energia. Só que, pessoal, eu estava dando uma olhada. E neste momento, nós temos a capacidade de construir aqui o particle reactor. E o lado bom desse cara é que, tudo bem, ele vai precisar de uma pessoa ali para trabalhar aqui dentro. E ele custa 9 mil. É bem caro. Só que ele produz também 120 pontos de energia. Ele é uma construção igual a essas. Então, eu vou esperar nós termos grana para o particle reactor. E depois nós vamos construir mais um hangar aqui. É isso que nós vamos esperar agora. Deixa a coisa acontecer aqui, pessoal. Ok, pessoal. Eu tive uma ideia. Ao invés de construir o particle reactor, nós vamos... Como eu já atendi 20 naves aqui. Eu vou de cara construir mais uma doca. Vamos construir mais uma doca pequena aqui. Por quê? Porque nós habilitaremos isso aqui e ganharemos essa grana. E essa grana vai ser interessante justamente para que nós possamos construir mais energia. Então, eu vou construir um particle beam aqui. Beleza. E agora, vamos recrutar pessoas. Viu? Appliance. Vamos recrutar mais pessoas aí que nós vamos precisar. Então, vamos recrutar esse cara e esse cara. Adoraria procurar por mais. Enquanto vai ter que ser isso. Atribuir aqui o introvertido. Perfeito. Então, a gente já está trabalhando aqui. E aqui nós vamos atribuir essa outra pessoa. Tem mais um detalhe que eu quero mostrar para vocês. Conforme o staff vai trabalhar... Inclusive, nós precisamos de mais lugar aqui para o staff ficar também. Agora, realmente, nós precisamos. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, pessoal. Conforme o staff vai trabalhando, eles vão ficando chateados. O que é isso? Ah, o cara quer um aumento. Tá bom. Então, vamos dar um aumento lá para ele não ficar chateadão. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. O employee, ele tem esse nível aqui de happiness. E o nível de happiness deles vão caindo. Tem algumas maneiras de você melhorar isso. E a maneira inicial... A melhor maneira inicial para você melhorar isso, esse happiness, é dando treinamento. Só que custa grana, né? E o lado bom é que esses caras, eles vão conseguir atender melhor também. E fazer mais dinheiro para você treinando eles, tá certo? Então, vamos fazer isso. Vamos juntar uma grana aqui. Fazer isso. Primeiro, eu preciso aumentar, expandir isso aqui e construir um lugar do staff. Que é esse lugar de utilidade aqui, o staff quarter, tá? Nós queremos colocar um staff quarter aqui. Isso aqui vai custar dois mil mais três mil, vai custar cinco mil. É uma bela grana, né? Mas vamos que vamos, galera. Olha só, pessoal. A polícia chegou para escanear o lugar. E isso aqui é o que acontece. Eles vão ver se está adequado o nível de segurança do local, tá? Então, por isso que é muito importante manter o nível de segurança aqui. Porque se eles escaneiam e ver que você não está com o nível de segurança adequado, eles vão te aplicar uma multa. E daí vira uma bola de neve o negócio, pessoal. Eu vou aproveitar aqui que nós temos 500 pontos. E nós vamos melhorar. Cada painel solar, gerar cinco pontos extra é bem interessante. Mas eu acho que eu quero aumentar a minha grana de reabastecimento aqui, tá? 5% a mais por fuel sales. Isso aqui é bem interessante para nós. Além disso, temos mensagem do Hector. O que ele está falando? Ah, da polícia. Tá bom, está tudo certo. Vamos que vamos. Finalmente, nós temos os três mil créditos aqui. Onde nós podemos colocar mais um staff quarter. Nós precisamos desse lugar justamente para acomodar todo o pessoal do nosso staff aqui. Inclusive, temos quatro empregados que estão bem chateados já. A gente tem que ficar de olho nisso e tentar melhorar o happiness dele. Vamos juntar uma grana aqui assim que nós conseguirmos modificar o happiness desse cara. Eu volto para mostrar para vocês. Ok, temos uma grana. Vamos começar a trabalhar com a galera aqui. Primeiro, vamos ver esse employee aqui. O happiness dele está em 76. 76 é tranquilo. Vamos olhar os próximos, pessoal. Esse employee aqui, o happiness dele está em 65. Aqui eu vou dar um treinamento para esse cara. Vou colocar aqui até para não aparecer essa mensagem de novo. Então, ele foi para 85. Maravilhoso. Esse cara aqui está em 66. Também vamos fazer um treinamento dele. Foi para 86. Muito bom. Desse lado aqui, nós temos esse employee aqui que está com 55. Vamos fazer um treinamento para ele para 75. Aqui está baixo, mas está ok. Oh, Deus. Mais asteroides, velho. Mais asteroides. Precisamos mudar o nosso nível aqui logo. Está feio o negócio. Infelizmente, ele não consegue atacar aquele nível. Dessa vez, não pegou nenhuma das nossas construções. Menos mal. Vamos lá. De novo. Esse employee aqui está em 75. Está tranquilo. Esses employees aqui. Esse cara precisa de um treinamento. Nós não temos grana. Por que ele não treinou? Vamos lá. Treinamento. What? O que? O que? Do nada virou três employees? Sinceramente, não entendi. Eu acho que isso aqui está bugado, para ser muito sincero. O hotel está com três employees? Não faz sentido. What the hell? Bom, o importante... Ah, esse aqui está contando duas vezes. Realmente, tem algum bug aqui, pessoal. Algum bug acontecendo aqui. Mas, enfim. Esse cara aqui está com 55% agora. O que já nos deixa um pouco mais tranquilos. E agora, seria a questão mais de expandir os nossos negócios aqui mesmo, pessoal. Nós precisamos... Deixa eu até olhar. Eu preciso dar satisfação de até 60 pontos para os nossos customers. Que, nesse momento, está em 8 pontos. Uau! Nossos customers estão chateadíssimos aqui, pessoal. Então, o que dá para fazer? O que eu sei que melhora a questão dos customers aqui? A primeira coisa seria, justamente na parte comercial, construir um restaurante e construir um café. Só que isso leva muita grana. Então, nós precisaremos juntar uma bela grana aqui para conseguir fazer isso, pessoal. Mas, como nós já passamos por muito tempo aqui, eu vou encerrar esse episódio nesse momento. Eu realmente espero que tenham gostado de Space Station Taikon. Quem gostou, deixe aquele like. Deixe aí nos comentários, pedindo por mais episódios, que isso aqui pode virar uma minissérie. Tudo bem? Eu joguei esse jogo aqui até o nível 6, mais ou menos, de estação. Tem muita coisa legal ainda para habilitar e para trazer e para mostrar para vocês. Um grande abraço. Quem gostou do jogo, o link está aí na descrição. Não se esqueça de clicar lá no Steam. Se você gostou, favorita o jogo. Isso aí ajuda demais os devs, pessoal. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até mais.